E Rafa, já aproveitando, fala do Bulldog francês, que tem vários alunos, esses bichinhos destruidores aí. Então, primeiro a gente já tem que falar logo de cara, né? Eles são um dos renegados, né? Um daquelas raças que a gente pode chamar das raças renegadas. Desde sempre, lá pros anos de 1800 e sei lá, 80, 70, né? Eles eram renegados, né? E aí quando chegaram na França... Não, vamos lá, primeiro. Por que que eles eram renegados? Eles são oriundos, né? Então eles vêm do Bulldog, o Bulldogão, né? Que a gente conhece, lá da parte da Grã-Bretanha e tal. E aí então, os pequenininhos, eles eram renegados. Os que nasciam menores eram renegados. E aí, quando chegou na França, criadores de bairros, né? Entre aspas, vamos falar assim. Começaram a criar, eles se apegaram aos pequenininhos. Começaram a desenvolver a raça lá dos pequenininhos. E aí foram fazendo as suas mudanças e tudo mais, né? A raça foi evoluindo. Mas eles foram renegados e somente lá na França tiveram o maior, o que a gente pode falar, o maior apego aos pequenos. Algumas das características que a gente pode colocar... Eles são travessos, né? São bem travessos, né? Tem uma característica de ser entusiasmados com as coisas. E tem um... Lá no fundo tem um sanguinho de Bull, né? Sanguinho de Bull. Então é tipo assim, cara, caiu um ossinho, um grão de ração embaixo da geladeira. Enquanto eu não virar essa geladeira do avesso, eu não vou parar, né? Então essa é uma das particularidades que a gente pode apresentar e mostrar. Em relação ao que as pessoas se apegam no Bull, no Bulldoguinho francês, é por ter aquela cara de, às vezes, mal, né? Por causa do braco cefálico. Mas ser pequenininho, ser compacto, né? Chegam aí a pesar mais ou menos até uns 12, os mais gordinhos, 13, 14 quilos aí. Tá? Mas até uns 12, 12,5 é o padrão da raça aí. Beleza? Então são ótimos que a gente companhia também. Algumas coisas que a gente precisa ficar extremamente atento em relação a serem braco cefálicos, sobre a sua respiração, ela é dificultada por causa do focinho achatado, né? O braco cefálico é isso, tem o focinho achatado. E depende muito, tem uns que tem probleminhas no olho, né? Algumas partes, alguma... Essa pelinha do olho, tô mexendo no meu aqui, tô falando. Mas essa pelinha do olho aqui, às vezes ela vira, sai pra fora. E aí precisa entrar em cirurgia e tudo mais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a exposição desse cachorro ao sol por causa de ser braco cefálico, né? Ele funciona muito bem, trabalha muito bem, gosta muito de comida, né? E de brincadeira também. Lá atrás, eles faziam caça de pequenos roedores. Então é por isso que eles têm, às vezes, se você jogar uma bolinha, uma cordinha, assim, eles gostam bastante. Então essa é alguma das particularidades aí que a gente pode colocar de cara aqui nos budoguinhos francês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.